Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Adriana da ginástica rítmica e eu sou a professora Thaís da ginástica rítmica também e a gente tá aqui para mais um encontro, para passar mais algumas atividades para vocês. Nós vamos falar um pouquinho dos elementos corporais da ginástica rítmica. Existem os saltos, os equilíbrios, as ondas e a flexibilidade. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho das ondas. É um movimento que deixa o corpo bem ondulado, bem fluido e tem que trabalhar desde a pontinha do cabelo até a pontinha do pé. A gente vai fazer alguns exemplos de movimentos, vocês vão tentando aí em casa e aí a gente vai juntar tudo depois e fazer uma pequena coreografia. A primeira onda que a gente vai tentar fazer é aquela que a gente faz sempre, é mais simples, é onda de frente. Então eu começo na frente e vou lá para trás. A professora Thaís, olha, percebe que é uma onda. O movimento ele começa na pontinha dos braços, termina lá em cima do corpo. Quem conseguir terminar até na meia ponta é até mais bonito. Isso. A mesma onda ela pode ter uma uma variação, né? Ela pode ser de frente para trás. Olha a cabeça, como é que termina? De novo. Isso. Aê! Ótimo! Então, essa é a primeira onda que a gente aprende. Pode só fazer a variação dos braços, para frente e para trás. A próxima onda é a onda lateral. Então eu começo, né? Então eu começo e passo e vai e volta. Reparem no movimento, olha, ele transfere o peso de um lado para o outro. Excelente! Então essa é a onda lateral. Mais uma onda de frente, a gente contrai o corpo lá na frente e volta. E de novo. E de novo. Isso. Olha, parece que eu estou levando um soco na barriga, né? Eu contraio o meu corpo e fecho. Ótimo! E mais uma onda. Aquela minhoca que a gente faz no chão, né? Então eu passo o meu corpo inteirinho, um mergulho e volto. Olha, bem de lado, eu começo e faço bem o meu corpo, ele faz bem uma onda. Então essas são as quatro ondas que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Vamos treinar! Agora a gente vai começar a repetir isso. A gente vai juntar tudo isso em uma pequena coreografia. Então escolha uma música bem bacana, lenta, né? E vamos trabalhar tudo isso. A gente escolheu uma música que vocês adoram. É a música ouvir dizer, tá bom? A onda de frente. E agora vai mudar com o braço ao contrário. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltaria os xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a gente inspirasse em seus tratos Caprichem na expressão também. Aproveitem pra treinar tudo isso, né? A lateral Podem exagerar no movimento Fazer agora a do chão Olha lá pra trás A cabeça é sempre a última que chega, né? Aí Vocês Podem até Repetir umas três vezes Essa Essa sequência, né? E vamos treinar pra todo mundo Cada vez tá melhor, tá bom? Um beijo pra vocês E até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!